Deus é gaúcho, esponimango, foi maragato ou foi ximango Perência amada, de paz e amor, este rio grande e gigante Vai ser uma estrela brilhante na arena tricolum Deus é gaúcho, esponimango, foi maragato ou foi ximango Perência amada, de paz e amor, este rio grande e gigante Vai ser uma estrela brilhante na arena tricolum Vai ser uma estrela brilhante na arena tricolum